Olá meus amigos, chegando aqui com mais um vídeo do nosso canal, canal Morando na Roça Pra quem não me conhece, meu nome é Vaguinho Vigilante da cidade de Buritis, Rondônia E nós estamos com uma série de vídeos aí, que eu falei pra você no primeiro vídeo lá atrás Que a gente ia gravar uma série de vídeos aí falando do leitão, da parte suíno, da granja, né? Então você que chegou agora, fique ligadinho aí, logo na frente eu vou estar falando pra vocês, beleza? E vamos lá pra nosso patrocínio aí, o Soberano Lanche Você que chegou em Buritis, deu aquela fome e tá dando a volta na noitada aí Você que chegou na cidade, tá? E você que tá em casa e não quer fazer aquela janta, não quer fazer aquele lanche em casa Fala lá pro meu amigo Jefferson, Soberano Lanche, tá? E o Soberano tá trabalhando com o Delivery, Mais Delivery Você é um aplicativo, você baixa lá no Play Store e você pode tá fazendo o seu pedido para o Soberano Lanche Meu amigo Jefferson tá lá pra atender você Não deixe de conhecer o Mais Delivery, que é o novo aplicativo agora Agora você tá em casa, você pode tá pedindo o seu lanche em casa, beleza? Vai, meu grande abraço, meu amigo Jefferson, do Soberano Lanche, beleza? Então vamos lá pro nosso vídeo de hoje Nosso vídeo de hoje tem três tópicos aqui, muito interessante Tá? Pra você que chegou agora, caiu de paraquedas no canal É, você vai tá vendo aqui três tópicos no vídeo passado, não sei se vocês já lembram Eu falei do nascimento do leitão, eu falei das vacinas, né? Porque tinha várias perguntas lá no vídeo, lá abaixo, lá e eu já adiantei e falei sobre as vacinas E voltando um pouco atrás aqui, tá? Como que eu adiantei no vídeo lá no outro vídeo, lá no outro vídeo que a gente gravou lá atrás Eu vou tá passando pra vocês aqui agora É o que? Os três tópicos que eu quero dizer Muita gente tá perguntando pra mim aí, tá? O pessoal perguntou ontem pra mim Ah, Vaguinho, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo Eu vou tá passando pra vocês, sem enrolação nesse vídeo, beleza? Então nós vamos falar sobre o corte das presas do leitão após o nascimento O corte do último terço da cauda do leitão, tá? E também do corte do umbigo do leitão Que é muito bom você fazer isso aí, beleza? Eu notei aqui, pra mim não tá esquecendo esses tópicos Pra mim tá passando pra vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal O corte das presas do leitão é do nascimento até o terceiro dia, tá? Você vai tá fazendo o corte das presas até o terceiro dia Nasceu hoje, até o terceiro dia você vai tá fazendo esses cortes Por que você vai tá fazendo esses cortes? Querendo ou não, o corte deve ser feito até o terceiro dia Porque a maioria dos leitões, a maioria não, todos os leitões Ele usa o canibalismo, né? O canibalismo ele é frequente E mesmo em criação de maiores granjas suína Então você tem que fazer do terceiro dia De nascimento até o terceiro dia Você tá fazendo o corte das presas do leitão, tá? Com mais orientações, né? E é isso que a gente tá tentando passar pra vocês um pouco que eu sei Lembrando que eu não sou veterinário, tá? Não sou técnico Mas a gente ficou atrás pra saber, pra tá passando pra vocês aí do canal, beleza? As maiores granjas fazem isso aí Então você que tá começando agora a sua granja de suína agora É muito importante você tá sabendo disso aí, beleza? Então o corte das presas Considerado o canibalismo, pode determinar sérios danos A sua granja, o seu plantel de suíno Por quê? Porque você tem que cuidar o canibalismo do leitão Porque ele usa como defesa A briga com o leitão, né? Na teta da porca quando vai mamar, tá? E também, você também usa Ele usa o canibalismo Quando vai brigar um com o outro Na verdade, eles estão brincando com o outro ali Ele está arranhando Então, levando até a morte do leitão, tá? Eles machucam tudo Eles se cortam todo Então, por isso que eu vou falar pra você Pra você estar usando o corte das presas do leitão, tá? Os dois lados, cima e de baixo Fazendo rente a gengibre, tá bom, pessoal? Isso aí Ah, Vaguinha, mas como que você faz o corte da presa do leitão? A gente tem um alicate aqui Eu quero até pedir pra meu filho trazer aqui o alicate Do fazer o corte, tá? Faz o corte da presa Daniel, pra trazer o alicate Ele tá aí em cima do tanque aí E aí, você vai estar fazendo esse corte das presas Pra não ter canibalismo E não machucar o leitão Esse aqui é o alicate do meu uso, tá? Esse aqui é o alicate do meu uso Eu comprei esse alicate Esse alicate aqui, pessoal É um alicate que a gente compra Onde vende fio elétrico, né? Nas matérias de função Existe esse alicate Esse alicate tem que ficar moladinho Aí você vai aqui, ó, na presa do leitão E quebra as presinhas dele, tá? No rente a gengibre, beleza? Então vamos lá Então, você viu aí Como que é feito o corte da presa do leitão Sem enrolação no nosso vídeo, beleza? Agora vamos lá também Após o nascimento Nasceu o leitão Após o nascimento Você vai estar fazendo também O corte do último terço da cauda Beleza? Esse corte do último terço da cauda Como é que ele funciona? Você pegando do rabo do leitão Eu faço assim Pode ser que outras pessoas também Fazem também Então pode ser que outras fazem diferente Eu coloco o dedo na ponta do rabinho do leitão aqui Tá? Na ponta do dedo E eu meço Um, dois, três E aqui eu uso Não uso esse alicate, pessoal Muita gente usa esse tipo de alicate Eu não uso Tem uma tesoura Eu não tenho ela aqui, tá? Eu uso uma tesoura Que a tesoura é uma tesoura cirúrgica Você pode estar comprando Onde vende material cirúrgico Uma tesoura cirúrgica Tá? Lembrando que essa tesoura Tem que ser lavada Tá? Essa técnica Ó, eu até marquei aqui Pra não esquecer Essa técnica Ela consiste No hábito dos suínos Morderem um outro Você vai estar usando Por que ele vai morder? Porque a ponta do rabo Ela é grande do leitão Então Juntamente com essa parte de cima Do corte das presas Vai fazer uma junção com essa Por que é corte das presas? Porque eles mordem o rabo Eles cortam, tá? Aí voltando Você vai pegar A tesoura Esterilizada Com água aqui Mas como é que você esteriliza? Você pode estar fervendo Ela em água quente Bem quente Lavando ela com álcool Tá? Você vai estar usando E fazendo a desinfecção dela Na hora E aí ela tão limpa Você enrolando Guardando ela Você vai vir aqui Na terceira Na terceira No terço, né? Você vai botar Um, dois, três Aí você vai estar fazendo o corte Corta o pé do rabo Cortou Você vai pegar O que você vai fazer? Você vai usar Aquele corte do rabo Com iodo Você vai pegar O vazio com iodo Alquiodado, tá? O maior O melhor que tem Você vai encostar o rabinho nele ali Com alquiodado Você pode estar usando até um gases também Pra estar fazendo Essa Essa desinfecção Na hora No rabo Aí você colocou ali Beleza Não vai precisar Mais sangue E pronto Tem muita gente Que usa queimar também Aí A vaguimãe não vai judiar Do leitão? Não Porque no nascimento Quando acabou de nascer Você vai fazendo Esse tipo de situação Porque Pela saúde do leitão Beleza? Então Esse é o segundo Top que eu coloquei Pra vocês aqui Eu tô dando uma passada Por cima Pra você que tá começando Uma granja de suína Agora Seja lá o caipira Ou de granja Duroque Piatran Lajoarte Tantas outras raças Você vai estar usando Esses tópicos aqui E você que querer Você vai estar Eu vou passar meu nome Do whatsapp lá Particular E você vai estar usando Beleza? O último top Que eu quero usar aqui É essencial Tá? Vocês tem que fazer isso aí Tá pessoal? No começo Quando eu comecei Minha pequena granja Eu não fazia isso aí Eu andei perdendo muito suíno É o corte do invigo Do leitão Eu até escrevi aqui Pra mim não tá errando Algumas coisas aqui E não tá esquecendo Pra você Tá? Na primeira técnica Para fazer o corte Da desinfecção do imbigo Do animal Deve ser seguido Com cautela Por que com cautela? Quando o leitão nasce Ele já vai vir Com o imbigo arrastando Pra esse Pra Tá naquela situação ali Você vai estar fazendo A desinfecção Antes da porca nascer Do local que ele vai criar Que ela vai criar Que ela vai estar na grade ali Eu não sei onde vai estar Dentro da sua granja Ela vai estar ali E você vai estar fazendo A desinfecção Antes de acontecer isso aí Portanto O imbigo do animal Deve ser seguido Com cautela Invitando qualquer tipo De contaminação Consequente Da situação Que você vai fazer Por que? Quando o leitão nasce Ele vai nascer com aquele imbigo Ambilical pendurado O que você vai fazer? Você vai tirar ele De 3 a 4 centímetros De 4 a 5 centímetros Pode ser De 3 a 4 centímetros Do amarrado E você vai fazer um corte Antes disso aí Você vai pegar um cordão Veja bem Você vai pegar um cordão Qual é o cordão Eu usava aqui Aqueles cordões de amarrar saco Eu abri ele no meio Fazia 3 pedaços E o que eu fazia? Eu pegava o álcool Alquiodado Você pega uma vasilha de álcool Como se fosse esse copo aqui Coloca o álcool Alquiodado dentro Né? Uma vasilhinha limpa Tá? Bem limpinha Você coloca o barbante dentro Tá? E você tira ele limpinho Na hora Você vai ter outra pessoa Junto contigo Você vai pegar o cordão Ambilical Tá? De Você vai tirar ali Uns 2 dedos ali Mais ou menos Para fazer o corte E amarra Amarra de 2 dedos para baixo Você amarrou ali Quando você amarrar ali Dá um nó bem Não aperta muito Que vai cortar O umbigo dele A carne do umbigo Mas você vai dar 2 nó ali Bem seguro Tá? E você vai cortar as pontas Do barbante E você vai fazer o corte Vaguinho Qual é o corte? É com o alicate? Não Com aquela tesoura esterilizada Você vai fazer o corte ali Cortou? Beleza Aí você vai pegar O leitão aqui Como se fosse esse alicate Se fosse o leitão Você vai pegar aquela vasilha Que está com o álcool Alquiodado E você vai encostar O cordão dele Ali dentro daquele álcool Alquiodado ali Você encosta De 3 a 4 5 segundos De 3 a 5 segundos ali Deixa ele quietinho ali Você vai tirar ali E vai colocar Para a porta O leitão mamar É onde vai se encontrar Com aquele vídeo Que eu falei lá atrás Do colosso Que ele tem que beber O primeiro colosso O primeiro leite Que sai da porta Beleza? Então é isso aí O que vai acontecer Você cortou o imbigo Colocou lá Eu até marquei aqui O corte deve ser feito Com tesoura cirúrgica Tá? Segundo Usar uma vasilha Com iodo Com a boca bem larga Mais ou menos Dessa largura aqui De 6, 7 centímetros De largura Tá? E colocar o imbigo De 3 a 5 segundos Foi o que eu falei Para vocês aqui agora No álcool Afiodado Beleza? E manter As baias limpas Esse manter as baias limpas Depois que os leitões Tiverem tudo organizadinho Mamando na porca Segundo dia Terceiro dia Você aplicou ferro Tudo bacaninha Tá tudo agilizadinho Você vê que não tem perca nenhuma Os leitões Tá tudo sadio Aí você vai fazer o que? Manter as baias limpas É o que? Recolhendo aquelas fezes Tirando aquelas fezes Dali Evitar de ficar jogando água Não pode ficar jogando água No começo Porque pode ter hipotemia Né? Esfria muito pro leitão E com isso Você vai ter perda de leitão E doenças lá na frente Beleza? Tirando essas dúvidas aqui Foi as pessoas Que mandou pra mim As perguntas Raiz do sertão Ele perguntou pra mim Vaguinho Sobre a castração Tá? A gente vai estar passando isso aí A castração Respondendo o seu vídeo aqui Eu vou estar falando também No próximo vídeo agora Sobre essa castração também Eu acredito que sim E também O João Pedro também Que fez a pergunta lá também E o Leandro Bosnelli Que ele perguntou pra mim Sobre a última vacina Tá? A última vacina Eu respondi lá também Um grande abraço Quero agradecer aqui O Índio do canal Tá? O canal do Índio Eu quero agradecer aqui O André Gogó O André lá do Ceará O Toninho Milgrau também Que sempre está ativado Com nós aqui No canal aqui Sempre vai estar Ajudando o nosso canal A crescer Beleza? Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje O vídeo curtinho E o que vocês precisar aí E o que vocês precisar Pode estar entrando em contato Comigo Vou deixar meu número Na descrição desse vídeo Pra vocês Beleza? Sempre a gente vai estar Trazendo novos Os tópicos E sempre a gente vai estar Trazendo Tirando as suas dúvidas Aqui Beleza? É isso aí pessoal Fica com Deus Que é a melhor companhia Que é a melhor companhia Tchau